O plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes tem por trás dele um hospital que existe há 40 anos, certo, Elson? Exatamente, e o plano tem 15 anos, atendendo a milhares de famílias de São Paulo. Agora, olha, o hospital é muito grande, mais o hospital da criança agora, você tem aqui não sei nem quantos metros quadrados, é muito grande, pra você e pra sua família serem atendidos num lugar só. Essa é a grande vantagem. E além do hospital da criança e do hospital geral, você também tem o centro médico integrado com mais de 500 médicos que atendem todas as especialidades e também tem o centro diagnóstico. Completo com equipamento de última geração. Última geração. Tá bom, olha, você pode vir pra cá e aproveitar também as novidades. Por exemplo, já que a gente tá aqui na maternidade, tem plano especial pras mamães que já estão grávidas. Se você já estiver grávida e outro convém e não quiser aceitar você, pode vir pra cá porque a gente vai aceitar. A gente vai fazer uma condição especial pra você pagar esse seu parto. Além, obviamente, você entrar no plano com todos os outros benefícios. Novidades, por exemplo, remoção, a ambulância vai até a sua casa. Se for necessário qualquer acidente, qualquer coisa em casa, você tem remoção. Você também tem... Reembolso. Reembolso pra atendimento fora da rede credenciada. Então se você tiver, tem o teu limite estipulado, certo? Exatamente. Mas eles vão reembolsar. E também tem odontologia de urgência com a garantia da Dental Sharing Assistência Odontológica pra casa de urgência odontológica. Uma olhadinha nesse quarto aqui. Esse é o quarto que a mãe vem logo após o quarto. Exatamente. Tem dezenas desses quartos aqui no hospital da criança. É um conceito novo em estrutura hospitalar. Realmente dá uma condição fantástica pra família. Olha, de segunda a sexta, das 8h às 8h, sábado e domingo, das 8h às 14h, melhor, das 8h às 16h, na Rua das Perobas 266, no Jabaquara. Você pode ligar e o representante vai até você. Telefone? 55890711. Ligue já.